Música Falei pra vocês, cara, bem rapidinho, intervalo comercial, não é? Então, agora, eu acho que é sempre importante a gente falar de coisas culturais aqui no Tarde Show. Tarde Show é um programa de entretenimento, tem que levar pra você cultura também. E, principalmente, cultura aqui da nossa cidade. Então eu vou receber, já estou recebendo aqui com muito orgulho, e o Silvio de Souza, que é mímico e contador de histórias, é ator, é uma simpatia, tudo bem, Silvio? Legal, obrigado. Já está aqui, até caracterizado, já está tudo pronto. Primeiro a gente vai saber um pouco da história, da carreira dele, quem ele é, de onde veio, pra onde vai, e depois a gente vai contar, de fato, sobre o que ele faz aqui e vai fazer ao vivo pra gente. Quem sabe faz ao vivo, não é, Silvio? A gente tenta, né? Vai tentando sempre fazer ao vivo, nervosismo, mas... Ó, finge que não tem ninguém vendo. Finge. Fecha o vidrinho. Conta pra mim, Silvio, como que você começou a carreira? Você é ator, mímico e também contador de histórias. É, eu tento fazer um pouco de cada coisa, né? Eu comecei a fazer teatro com 16 anos, não entrei em escola, né? Eu conheci um grupo, na época, chamado Maurício de Souza, um grupo antigo, de Mogi. Eu acho que eu fui o restinho do Maurício de Souza, que continua, que leva até um pouco o nome do grupo Maurício de Souza de antigamente. Que bacana! E... Então, aí de lá pra cá, eu já fiz parte de vários outros grupos, né? Hoje, permaneço com o pessoal da Companhia Radiofônica, com quem o mais presta o serviço. Olha, que legal! Nós somos um grupo profissional da região. E, assim, a gente tenta levar, realmente, o teatro a sério, né? Mesmo sendo uma brincadeira, a gente tenta... Até pra fazer uma brincadeira, tem que ser levada a sério. Exatamente! No teatro, a brincadeira... Ela é levada a sério, né? É, levada a sério. Se, de repente, a gente dá uma risada no meio, as pessoas, quem tá ligado, percebe que, opa, o cara deu, acho que deu uma... É, na hora, no time errado, no horário errado. Tem que ter o time certo da piada, porque senão não acontece. E, quer ou não, o ator tá lá em cima trabalhando. É, tanto é que as pessoas falam, ah, mas, poxa vida, você fala que é tímido, que isso e aquilo faz, mas é, a gente, aquilo é... Se a gente não levar, realmente, como uma profissão pra lá, a gente ensaia, pra pisar no palco e mostrar aquilo que foi proposto, né? Assim, e o legal, né, de você viver outras vidas, não sendo você, assim, usando um personagem pra fazer coisas diferentes na vida. Excelente. E, grande parte, eu diria que 90% dos atores são muito tímidos. Tem gente que vê o ator todo lá, né, todo engraçadinho, todo... Se tenta tirar a máscara, mas não adianta. Mas, no dia a dia, são pessoas extremamente tímidas. Então, eu acho que é, vem do ator mesmo, é vestir, é vestir uma máscara, ele trabalha, o trabalho dele é interpretar outra pessoa. Então, ele interpreta uma pessoa super comunicativa, quando, no dia a dia, é uma pessoa super reservada. É, às vezes até bem... Grande parte são bem reservados mesmo. E você começou, então, no teatro, conhecendo equipes e se apaixonou pelo teatro. É, na verdade, assim, a culpada toda foi minha mãe. A sua mãe foi a culpada? Porque eu, desde pequeno, gostava de fazer umas brincadeiras em casa, né? De fazer a gracinha. Ah, pare de fazer a gracinha, porque você não vai no programa do Silvio Santos ganhar um dinheiro, né? Vai lá, você tá perdendo dinheiro aqui. Era engraçadinho da turma. Era engraçadinho da turma. Aí, com o tempo, vim a conhecer o grupo Maurício de Souza. Com o tempo, a gente vai conhecendo, né? Vai pela... como é que fala? Ajudante, ajuda aqui, ajuda a fazer isso, vamos montar cenário, lula, iluminação, essas coisas. Era o técnico, né? Assistente de técnico. Depois a gente foi pegando o gosto, até pisar em cena pela primeira vez. Aí, meu, depois que você pisa no palco pela primeira vez... Não tem mais volta. Meu Deus, eu não consigo largar, cara. Eu ainda quero morrer no palco, assim, fazendo o que eu gosto. Acho que ia ser a minha... Eu sempre falo aqui no programa, a gente bate na tecla de que quando você faz o que você ama, não é trabalho. É verdade. É prazer. Claro, você tem que trabalhar, você tem as regras, mas você faz com o prazer e com a vontade. Que por mais cansado que você esteja, você vai e faz, com toda a gama, não é? É incrível, assim. Já teve situações de você estar com, sabe, aquela gripe que você pega e te derruba. E você tem que estar em cena, tem que mostrar que está tudo maravilhoso. Está um céu bonito como aquele da... Como a do nosso cenário, está tudo lindo. Está tudo maravilhoso. Coisa linda. E como que a mímica entrou na sua vida? Olha, é... Bom, também um pouco de culpa dos meus pais. Eles gostavam muito de assistir Chaplin. Ah, cara. Não me acaba. Até hoje eu vivo assistindo Chaplin. Fica até no celular. Sempre que eu tenho tempo, eu estou assistindo Chaplin, Marcel Marçol. Enfim, é... E o Flávio também, o Flávio Dias, que é o meu diretor hoje, ele não mostra muito, mas ele manja muito da mímica. Os toques que ele dá, assim, é preciso. E a mímica depende muito de observação, né? A gente tem que ter muita observação, porque são detalhezinhos, né, de... Se se perder, se a pessoa não está ligada, foge, né? Então, se a gente não... Em primeiro lugar, se a gente não estiver vendo o que está fazendo, a gente não consegue demonstrar para quem está assistindo. Eu acho que o trabalho do mímico é um trabalho muito difícil, porque com poucos gestos e sem muita caracterização, é passar com a mão e com o rosto, sem palavras, a expressão. Exige muito do ator, porque assim, parece que não, mas a gente cansa muito, né? Porque você dá muita expressão, muita... Você coloca muita força na expressão e você se cansa como se você estivesse falando, como se você estivesse... Eu até penso assim, poxa vida, para a gente ser um mímico, a gente colocar o corpo para interpretar, se o ator não está preparado com o corpo, ele não vai ter uma boa interpretação, inclusive na fala, né? Para você se inter... Dar emoção às falas. E eu sou assim totalmente ao contrário, né? Eu prefiro mostrar a situação em movimentos, né? Em mímica do que a própria fala, porque eu acho que tanto é o lance desse de eu ser um pouco tímido, de eu ser um pouco mais reservado. Entendi. Mas a gente sempre brinca com tudo, né? Curtas metagens, que eu já participei, assim... Inclusive a gente vai mostrar alguns trabalhos seus, mas antes eu queria que você fizesse alguma coisa para a gente ver aqui ao Rio Veracores. É. Tem como fazer um esquetezinho, alguma coisinha, uma cena rápida para a gente? Dá para tentar brincar. Então faz uma ceninha aqui para a gente, que daqui a pouco a gente vai falar, então, dos trabalhos que você faz, inclusive empresas que quiserem contratar, tá? A gente vai fazer um momento merchan daqui a pouquinho. Mas agora o espaço é teu, vou até te deixar livre aqui. Faça o seu trabalho agora, o mímico Silva de Souza. Será que vai rolar a musiquinha lá? Não sei se... Por favor, diretor, pode para a música. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Muito bem! Suou, né? Gente, foi só um trechinho, viu? Só para você sentir um pouquinho do gosto aqui, um pouquinho de como é. Cansou? Cansa? Você quer falar, quer agir, quer falar com quem está ali, porque a gente imagina todo mundo dentro. Era um ônibus ou era um ônibus? Era um ônibus. Que era o jeito que era o ônibus. Bom, o legal é que eu consegui ver que era um ônibus. Às vezes não sei, né? Está correndo atrás de um caminhão. É, então, você tenta pegar o ônibus, passa o ônibus e passa o outro. Aí, se o um, você tem que agarrar, aí você vai na porta do ônibus lá, correndo, tentando entrar dentro do ônibus. Aí, depois, situação dentro do ônibus, é uma loucura. É uma loucura. E parece que eu estava lá mesmo no ônibus. Isso que é legal. No finalzinho, perdeu a carteira. É, eu ia descer, porque, caramba, com o pessoal que foi descendo, se eu não tiver essa leitura, legal que você percebeu, se a gente não tem essa leitura, quem está assistindo, eu falei, caramba, eu não entendi. Não entendi o que aconteceu. Ficou um negócio sem pé, sem cabeça. Perdeu a carteira. Perdeu a carteira, eu ia descer e, sei lá, o que eu ia fazer. Aí, tem o finalzinho da cena, né? Porque, caramba, eu não encontro a minha carteira, aí eu vou ver o relógio. Caramba, capito, o relógio. Ah, aí é a hora que eu vou embora, injuriado, com uma selinha curta. E a gente tem que estar isso, muito bem montado, né? E é incrível como, pelo menos, eu acho que para quem está em casa, eu tive a mesma sensação, a gente vê os objetos tomando forma. Tudo que você faz, você pega a caixa, você passa pela pessoa, você passa na roleta, e a gente começa a imaginar a roleta. Esse é o que é gostoso. É uma delícia, é mexer com a imaginação. É mexer com a imaginação. Eu acho que é mais gostoso, é mexer com a imaginação de quem está assistindo. E olha, a criançada é que, assim, são os... quem mais ama, assim, as brincadeiras, são a criançada. Porque elas ficam... Sei lá, é essa a nossa visão, que a gente consegue visualizar a cena, que a criançada fica, sabe, aquele ali... É, é... Para o ator, para você, acho que é a melhor parte. É muito gratificante. Você fala, puxa, realmente. Por isso, o profissionalismo, que a gente leva a profissional, é... Tenta... É... É... Como que eu posso dizer? Você leva a sério mesmo, né? Eu levo a sério... É... Não é assim. Não é um hobby, é a sua profissão. Não é um hobby, é. Importante a gente falar de profissão, porque eu quero que você explique agora quais são... É... Onde você trabalha? Qual é o seu meio de trabalho? Onde que, por exemplo, alguém que esteja nos assistindo, que tem o sonho, inclusive, de ser ator, de ser mímico, onde consegue trabalhar? Então, é... Como eu já disse no começo, assim, a gente tem que... Tem que querer em primeiro lugar, né? E... Tem muitos obstáculos. Tem família que achava que aquilo não era pra você, que, assim, sabe? É sonho, né? Se a gente tem... Tacha um sonho, a gente tem que correr atrás daquilo. É muito difícil. Mas quando você consegue também... Também. É a realização de um sonho. É a realização de um sonho. Hoje eu tenho o meu DRT, todo o trabalho profissional. É, foi bom você citar o DRT, Silvio, porque muitas pessoas falam, tá, mas como é que eu viro um ator? Ator é só ir lá e fazer? Não. Não, não é. Seja ator, seja apresentador, seja radialista, até mesmo os cinegrafistas que estão aqui atrás das câmeras, todo mundo é profissional. Os músicos. Todo mundo teve que estudar bastante, todos os músicos. Então existe, pra quem não conhece, existe o DRT, que é um documento da Delegacia Regional do Trabalho, em que você é um profissional da área. Então pra ser ator, precisa ter DRT. Tem, precisa ter DRT. E pra pegar esse DRT, você comprova, né, todo o seu material. Tem que trabalhar bastante. Ou você fez um curso profissionalizante que não é aquele cursinho de seis meses, tá, já vi, é um curso longo, equivalente a uma faculdade. Exatamente. em que você vai comprovar horas e vai tirar o seu DRT. Ou então, é na ralação mesmo, vai ter que pegar todo o seu material, ir até a Delegacia Regional do Trabalho, pra poder comprovar que você, de fato, trabalha já com isso, pra passar por uma banca e aí sim conseguir o seu tão sonhado DRT, porque tem muitos lugares, inclusive. E o meu foi na raça, ganhei, tirei, saí de lá assim, foi caramba. A gente sempre vai, não receio, né, caramba? É como se fosse um, sei lá, tirar a carteira do AB. Quantos não fazem e poucos conseguem pegar. Exatamente. Então, precisa ser profissional. E o Silvio, ele é um profissional, faz muitos trabalhos, inclusive só faz trabalhos por termo DRT. E, diretor, tem como a gente colocar antes, rapidinho, dele passar os contatos dele? Só um trechinho do comercial que ele fez aqui pra prefeitura? Daí a gente vai assistir um pedacinho do seu trabalho, porque você faz trabalhos, inclusive, pra grandes empresas, não é? É, a gente trabalha... Olha lá. com cipate, esse daí foi muito legal. A cidade está crescendo. A prefeitura investe em todos os setores. Saúde em 2006. 30 milhões de medicamentos gratuitos. Centro de Controle de Geonoses. Referência para o país. Mortalidade Infantil. Índice menor do que São Paulo. E Brasil. Não precisa nem falar. Todos vemos o crescimento. Prefeitura de Moisés. Profissionais do ano. Ele estava me contando, ganhou profissionais do ano, esse comercial? Ganhou profissionais do ano, acho que de 2007, se não me engano. Foi no final. E ele faz vários trabalhos também em eventos, empresas que queiram te contratar para grandes eventos, você também trabalha com isso. É, a gente está com o pessoal da Companhia Radiofônica, tem até, acho que tem um número aí. Eu ia te pedir agora, qual que é o telefone, o site é companhia, cia radiofônica com ph.com.br. E tem o meu, o meu telefone, que é o 9851-5115. Repete para a gente. 9851-5115. E, só repetindo o site, tá gente, cia radiofônica com ph.com.br. Lá tem todo o cadastro de profissionais. E, inclusive, o Silvio, ele veio para falar da mímica, mas ele também é contador de histórias, onde ele usa a mímica, junto com esse trabalho, um trabalho bem interessante. Para mim, isso está sendo mais novo, trabalhar com contação de história, porque a gente tem que entender a história realmente, para você tentar reproduzir, a mímica, né? Que é um pouco mais difícil também, mas não é que é difícil, a gente tem que se dedicar mais por se tratar em contação de história e criançada, para não perder foco, não pode ser muito tempo de apresentação, porque foge mesmo, realmente, a mímica se torna muito cansativa para o ator e cansativa para quem está assistindo. Então, tem que ser coisas rápidas, né? Sequências de trechos de história para que há entendimento para a criançada. Perfeito. Obrigada, viu, Silvio, pela presença, por ter contado um pouco da sua história para a gente. O Silvio é de Mojito, a gente tem que valorizar mesmo os profissionais daqui. As empresas que estiverem assistindo, quiserem contratá-lo para os eventos, ele está aqui para isso mesmo. A gente trabalha. assim, com empresarial, se você tem uma ideia de montar um espetáculo, liga para a gente, a gente faz a apresentação, a gente monta a peça do jeito que você quer. Perfeito. E é assim que a gente trabalha. Fico feliz de você ter vindo, viu? Obrigado. De ter conhecido o seu trabalho. Um prazer ter recebido você. Foi tudo meu. Um grande abraço a toda a Companhia Radiofônica de Teatro, que faz um ótimo trabalho. Legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Antes de ir para o comercial, o diretor coloca um trechinho do trabalho dele lá do teatro e a gente vai direto para o comercial e já voltamos com o boletim, sabendo as notícias da região. Então, vamos assistir só um trechinho do trabalho dele e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.